Então aqui tem uns exemplos de como a gente pode achar a força a partir da energia. Então, por exemplo, a gente tem um gráfico aqui de uma energia potencial, dado em joule. Aqui, x, por exemplo, pode ser potencial elástica. Em geral, a gente gosta de usar x para elástica, né? Aqui dez, vinte, trinta, quarenta. Podia ter que pegar a barriga para ficar mais brinta. Então, isso daqui, vou tirar de outra cor. Isso é assim. Daqui de dez a vinte é zero. E aqui chega o dez de novo. Trinta e cinco centímetros. Muito bem. Então esse é o gráfico da energia potencial em função do x. E aí o problema pede para qual é a componente da força em x. Quando a partícula está em x igual a cinco, quinze, vinte e cinco, trinta e cinco centímetros. Então a gente sabe que a relação entre a força e a energia potencial é a força é menos du dx. Então, essa equação é relevante aqui, porque a gente tem um gráfico de u. Se a gente tem um gráfico de u, para a gente saber f, a gente tem que fazer du dx. O que significa du dx? Significa a reta tangente à curva. Nesse caso, a reta tangente à curva é fácil, porque a reta tangente a uma reta é a própria reta. Então essa é a definição, se vocês lembram, definição gráfica, interpretação gráfica da derivada. Então quer dizer que de zero a dez, a fx é uma coisa, é a mesma coisa. De dez a vinte é a mesma coisa, de vinte a quarenta é a mesma coisa. Então, esses dois valores aqui vão ser iguais. Então vamos fazer para x de zero a dez centímetros. A gente tem que fx é menos du dx e é o coeficiente angular da reta de zero a dez. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Vocês pegam dois pontos, certo? Um ponto inicial, um ponto final e fazem y final menos y inicial, dividido por x final menos x inicial. Então, x, y final, vamos pegar isso daqui, é zero. E o x final é dez. Menos y inicial, vamos pegar esse outro ponto aqui. Então, fx é dez e o x final é zero. Então você tem menos dez dividido por dez que dá um. Então fx, um, com sinal negativo, né? Porque é menos dez. Um, ah, eu fiz uma coisa errada. Um, fx é igual a menos dez aqui em cima, joule, dividido por dez centímetros aqui embaixo. Então, se eu faço assim, eu não vou ter as unidades do SI. Então, eu tenho que transformar o centímetro embaixo para metro. Então, dez centímetros, como é que a gente faz? Um metro, cem centímetros, certo? Você pode cortar o centímetro com o centímetro. Agora, a gente fica com menos dez joule, dividido por dez, dividido por cem, que dá zero, vírgula um. Vou colocar um zero aqui, metro. Agora, a gente está no SI, então isso daqui vai dar joule. Então, isso daqui é menos cem, ah, eu falei já, olha, eu queria dizer newton. Menos cem newton. Ok, então, isso daqui é a força em x para x de zero a dez. Então, é para x igual a cinco. Ok, vamos para x igual a quinze. x igual a quinze é bem fácil. Porque a inclinação da reta é zero, certo? O y inicial é zero, o y final é zero. Então, aqui a inclinação da reta é zero. Se fosse aqui também, se fosse uma reta aqui, ó, também a inclinação é zero. Toda reta horizontal e inclinação é zero, porque o y inicial e o y final são a mesma coisa. Então, aqui a força para cá é zero. Então, faz sentido, ó. Se você não tem variação da energia, quer dizer que a força aplicada naquele sentido é zero, ok? Você pode ter uma força aplicada, mas ela está ortogonal ao deslocamento. Então, a força é zero. Ok, então falta aqui para 25, 35 centímetros, mas é a mesma conta do quê? Porque em 25, que é esse ponto aqui, em 35 centímetros, a gente tem a mesma reta e a mesma inclinação. Então, vamos lá. Para x igual a de 20 a 40 centímetros, a gente tem a mesma coisa, fx é menos dx e vai ser a inclinação da reta. Vamos ser mais rigorosos com os nomes de coeficiente angular da reta. E é um yf menos ymi, xf menos xi. Ó, vejam que aqui deu negativo, porque a inclinação da reta é negativa, aqui vai ter que dar positivo, porque a inclinação da reta é positiva. Então, é bom sempre conferir se o seu sinal ficou correto. Aqui, então, a gente tem, vamos pegar o ponto final, esse daqui, então 40 e 10. Y final 40, y inicial 10. E o ponto inicial é esse, 20. Ah, eu troquei, né? O x final é o 40 e o y final é o 10. E aqui, o x final é o 20 e o y final é o 0. Ok? Isso daqui é em centímetro, então eu tenho que dividir por 100. Já tem metro, então aqui no joule e aqui no metro. Eu fico com 10 joule em cima e 20 dividido por 10 metro embaixo. Não vou dividir 20 por 10, porque eu posso passar o 10 pra cima, então eu tenho... Se você tem alguma coisa dividindo o seu denominador, ele pode multiplicar em cima, certo? Porque você tá multiplicando aqui por 10, multiplicando aqui por 10, esse 10, esse 10, só não. Então, é como se esse 10 fosse pra cima. Então, 100 dividido por 20 joule por metro, isso dá 50. O que eu fiz de errado? Ah, era 100, né? Ops, ops, tem mais um zero aqui. Então, mil dividido por 20 dá 50 newton. Então, isso daqui é a resposta tanto pro x igual a 25, quanto pro x igual a 35. Pra qualquer x entre 20 e 40, isso vai pra x igual a 20 mais pi. É essa a mesma resposta, ok? Assim,太 por aqui. Tá. E aí E aí E aí Obrigado.